5 biografias que você deveria ler, eu vou indicar pra você nesse vídeo 5 biografias que eu gosto muito, que me ajudaram muito pra você ler só que vai ter algo diferente nesse vídeo além de indicar essas biografias pra você eu vou te passar uma estratégia de 5 passos pra você ler biografias de forma mais eficiente velho, então quer dizer que você vai me ensinar a ler nesse vídeo? pensei que pra ler uma biografia bastava eu pegar o livro, folhear e ler pessoal, eu não sou um cara que gosta de ficar cagando regrinha, tá? desculpa até o termo, mas tem muita gente na internet que quer criar regra com um monte de coisa na verdade, o que eu explico pra você é uma parada que eu vivi eu não sei se você sabe, mas há 5, 6 anos atrás eu não tinha o hábito de ler e eu não tinha esse hábito porque eu não conseguia ter uma leitura que tinha progresso eu não conseguia terminar de ler um livro ou então eu terminava de ler um livro, mas não absorvia e tudo isso vai desanimando a gente e o nosso cérebro vai tornando a leitura algo desagradável porque você não consegue terminar de ler um livro você não consegue aprender, não consegue absorver meio que você vai tornando um livro seu inimigo você não se dá bem com ele então eu falei, meu, eu preciso mudar isso porque a única maneira que eu tinha pra me desenvolver tanto na minha vida pessoal como profissional era através dos livros então eu comecei a ler e estudar sobre aprendizado comecei a fazer alguns cursos e quando você começa a aprender sobre aprendizado você nota que o seu cérebro por mais que ele seja assim um ser super poderoso ele tem algumas dificuldades e limitações sobretudo com a leitura a leitura não é algo natural se a gente pega a história do Homo sapiens e colocasse ele numa linha durante a maior parte, durante o maior período da vida dele ele não leu a escrita começou há pouquíssimo tempo se a gente pega a história do Homo sapiens a nossa espécie, ela leu muito menos do que viveu ou seja, ela tem pouca familiaridade com a leitura por isso que é uma atividade que é tão difícil vamos dizer assim então é natural você ter dificuldades e quando você começa a ler sobre aprendizado sobre como ler livros tem até um livro muito conhecido considerado o guia clássico da leitura inteligente como ler livros esse livro mostra que cada tipo de livro deve ser estudado de um jeito porque ler por ler você pode ler qualquer livro da mesma forma basta você pegar, passar o olho e está tudo certo agora estudar é diferente então eu encaro os livros como objeto de estudo ele tem suas funções terapêuticas ele pode também servir de entretenimento agora se você busca o desenvolvimento pessoal e profissional você tem que olhar o livro como objeto de estudo e a estratégia que eu vou trazer aqui é uma estratégia de estudo é para você que quer estudar melhor os livros para você que quer se transformar e você confia numa fonte só que são os livros uma fonte de conhecimento que a gente não tem dúvida de que é bom então vamos ler da melhor forma se você pega os caras da idade média Da Vinci, Mozart, esses caras que eram fora de série eles aprenderam a aprender estudavam retórica, argumentação, gramática muito no sentido do que? de conseguir absorver conhecimento nos livros que naquela época era a única fonte de conhecimento não tinha Youtube, não tinha videozinho não tinha TikTok, dancinha era só livro e essa galera conseguia aprender com os livros você também pode então de tudo que eu aprendi lendo livros o próprio como ler livros aplicando as coisas no meu dia a dia referente à leitura eu notei que existe uma estratégia de 5 passos que eu só explico para os meus alunos e você vai poder aprender de graça aqui então aproveite esse vídeo eu quero revelar para você essa estratégia de carga eu vou indicar 5 livros para você o primeiro passo dessa estratégia, pessoal é você escolher uma biografia que seja ideal para você mas em antemão, gente quero pedir desculpas porque está tendo uma obra aqui do lado não sei se dá para ouvir aí então peço um pouquinho de paciência e até deixar para gravar esse vídeo depois eu falei, não, eu quero gravar esse vídeo galera, tem que ter esse conteúdo com ela e o microfone bem perto para não atrapalhar tantos aí vocês então peço desculpa pelo incômodo, beleza? estratégia de 5 passos o primeiro passo e mais importante é o seguinte escolha uma biografia que tenha a ver com o que você quer aprender que seja um assunto que você gosta por exemplo não tem sentido você ler, por exemplo a biografia do Bernardinho transformando o suor em ouro que é uma baita biografia podia até estar aqui considerem que ela está aqui mas enfim adianta você ler a biografia dele se você não está nem aí para saber sobre liderança sobre gestão se você não gosta de vôlei não gosta de esporte não tem sentido ah, mas eu tenho um amigo meu que falou que a biografia dele é muito, muito, muito foda tudo bem, mas você vai abrir você não vai se identificar vai ficar uma coisa chata então a primeira coisa é você escolher uma biografia de alguém que você queira ter as ideias dele com você porque a biografia é a melhor forma de você conversar com alguém de você entender o modelo de pensamento de alguém como que alguém toma decisões o que alguém fez como que lidou com as adversidades através de poucos reais que você vai gastar você gasta 40 reais você tem a possibilidade de entender como que era Steve Jobs como que é o Elon Musk exemplo, ó a gente tem aqui a biografia que eu vou indicar inclusive dando spoiler já das 5 biografias que eu vou indicar do David Goggins o livro está em inglês mas vai ter a tradução agora vai chegar no Brasil em abril que é Nada Pode Me Ferir olha como ele era antes o David Goggins ele tinha mais de 140 quilos e ele se tornou um cara que além de ir para a marinha dos Estados Unidos é um dos caras mais disciplinados e resilientes que eu conheço esse cara foi correr a maratona de 320 quilômetros no meio dela ele acabou trincando os dedos do pé durante a maratona e mesmo assim ele continuou porque ele fala que o nosso cérebro ele vai querer nos impedir muitas vezes de fazer as coisas vai dar medo na gente vai falar que a gente não consegue mas se a gente conseguir driblar esse medo essas armadilhas que o nosso cérebro dá na gente a gente consegue chegar muito mais longe tanto numa corrida como na vida em geral então ele traz esse conceito inclusive é um livro que a gente vai ler no Clube do Livro a galera votou ganhou que a gente vai ler agora no meio do ano então assim quando que você vai ter a chance de conversar com um cara desse gastando ali 40, 50 reais dificilmente né então leve a sério essa questão de escolher um livro que tem a ver com o que você precisa aprender porque essa conversa com o autor vai ser muito melhor então se você por exemplo é uma pessoa que quer ser mais disciplinada mais resiliente esse livro aqui é pra você tá no português chama nada pode me ferir e a partir de abril vai estar disponível pra comprar na Amazon tá já está disponível mas só vai entregar pra você depois de abril o outro livro que eu quero indicar pra você tá lembrando que está no primeiro passo no primeiro passo da estratégia que é a escolha do livro e eu quero facilitar um pouco a sua vida aqui tá não quer dizer que você tem que ler esses livros aqui mas se você ver que você se familiarizou com algum deles já é um bom começo você pode começar lendo algum desses livros aqui isso aqui isso aqui foi um livro que foi muito legal a gente ler juntos um clube do livro biografia Will eu li ele duas vezes gente, é uma biografia que mistura propósito com o poder da disciplina com a volta por cima que o Smith deu ele tinha uma infância super difícil pensou em se matar enfim tinha um pai que batia na mãe passou por maus bocados quando era criança só que mesmo assim ele conseguiu ter resiliência pra virar o Smith um cara que teve muito sucesso no cinema aconteceu aquilo no Oscar mas enfim só não apaga as coisas que ele fez então é um livro que mostra muito o poder da disciplina da ética de trabalho e ao mesmo tempo você acreditar muito num propósito então é um livro assim que quando eu li ele me incentivou muito a ser uma pessoa disciplinada vira e mexe no que ele enriquece quando eu sinto que eu tô trabalhando bem mas não tanto sabe a ponto assim de meu eu quero trabalhar a nível assim que seja o Instagram de livros assim no Brasil o YouTube de Livro Brasil que mais produz conteúdo de qualidade e eu lembro desse livro porque ele fala várias vezes isso ele fala meu os meus concorrentes ali eram o Tom Cruise eram vários atores fodas mas eu queria ser menor que eles eu queria trabalhar mais do que eles tanto é que os números do Will Smith são espantosos todo filme que ele fazia batia recorde de bilheteria era uma loucura mas ele trabalhava a fundo nisso ele colocava o dele na mesa então é um livro muito bacana pra quem procura esses aspectos minha biografia predileta que a gente vai ler também acho que mês que vem no clube do livro A Marca da Vitória conta a história da Nike então pra você que quer aprender sobre resiliência pra você que quer aprender sobre empreendedorismo por exemplo esse livro aqui é ótimo o que a Nike passou meu amigo pra se tornar Nike não está escrito e o jeito do Phil Knight é muito bacana ele começou a empresa com 50 dólares e o cara passou por tanto perrengue que mereceu fazer sucesso um livro que eu gosto muito minha biografia é predileta e um dos meus livros prediletos da vida O Homem Mais Feliz do Mundo que é outro que a gente vai ler também em breve no clube do livro cara, esse livro aqui é fantástico conta a história de um cara chamado Ed Jaco que morreu se não me engano com 101 anos de idade ele viveu grande parte da vida dele no campo de concentração e ele mostra como que foi o antes o durante e o após o campo de concentração ele sofreu pra caramba mas ele falou eu não quero deixar que esse acontecimento me torne uma pessoa triste então ele uniu todas as forças que tinha pra se tornar o homem mais feliz do mundo como ele gosta de se chamar então ele mostra nesse livro que a felicidade ela pode existir basta você querer encontrá-la e dar vários ensinamentos pra isso então pra você aquela pessoa que tá desanimada às vezes pô, qual que é o sentido da vida reclamando muito é um livro que pode te ajudar pode te dar uma mensagem pra te motivar e te deixar bem e por último mas não menos importante Meditações Marco Aurélio não é bem uma biografia mas é um diário dele ele escreveu aqui tudo o que ele pensava e se você não sabe Marco Aurélio era imperador de Roma e um grande estudioso e praticante do estoicismo então nesse livro ele fala muito do poder do momento presente ele fala muito de você deixar um pouco passado e futuro de lado e concentraram aqui no agora fala sobre virtudes fala sobre boas maneiras de você se comportar tanto com a sua família com seus funcionários no modo geral uma relação interpessoal interessante então é um livro muito bacana um pouco mais difícil de ler mas com as dicas que eu vou dar aqui os próximos quatro passos vai tornar mais fácil qualquer uma dessas leituras ou qualquer livro que você queira ler tá? importante é o primeiro passo é você detectar livros que sejam bons pra você e eu dei algumas dicas aqui de quais livros poderiam ser mas fique à vontade de escolher o seu livro dos seus critérios beleza? segundo passo pessoal anote você pode ver que todos os livros que estão aqui eles estão anotados só o Marca da Vitória aqui não porque foi um livro que eu li no Kindle mas você pega o livro Will por exemplo olha quanta coisa que eu anotei post-it marca-texto gente eu risco sem dó mesmo não tenho dó de riscar os livros mas por que eu faço isso? porque quando você faz isso primeiro que você tá numa leitura ativa então você vai ficar mais concentrado vai dar menos sono porque você não tá apenas lendo você tá exercitando você tá raciocinando mais você tá grifando ali coisas importantes agora o que que você pode anotar? muita gente pergunta primeira coisa quando é uma biografia é interessante você sempre anotar o nome dos personagens pelo menos aqueles que são principais ou coadjuvantes por que? porque durante a história sabe quando você fala quem que é esse mesmo? aí você volta pra ver quem é nisso daí meu amigo você já se desconcentrou você já perdeu a pegada então coloca lá pô, esse aqui o John não sei o que ele é irmão do personagem principal ah, esse aqui é aquele filho da mãe lá que quer prejudicar o personagem principal escreva do seu jeito quem que é esse personagem se rolar uma dúvida durante a história você já tá sabendo quem é quem é certo? outra coisa importante anota as características desses personagens ah, mas pra que eu vou fazer isso? primeiro que de novo você vai aumentar a sua atenção sua compreensão sua concentração segundo que você começa a entrar mais na história o legal de você ler biografias o legal de você ler um livro de ficção é que você tem a oportunidade de emergir na história de ficar imerso nela e isso vai fazer você entender muito mais por quê? porque você tá ligando o botãozinho de empatia então aquele conhecimento que você tá pegando ele tá melhor ele tá mais fresco então faça isso anote também as características do personagem e sempre que você ler um trecho que te marcou que você achou interessante anote também rabisque anota na folha de papel porque depois você vai esquecer e o quinto passo da estratégia você vai ver que essas anotações que você fez elas serão importantes pra isso terceiro passo de uma estratégia importante tente sempre pegar os fatos importantes daquele livro e trazer pra sua vida o que que tá acontecendo aqui nesse livro que eu posso aplicar na minha vida? por exemplo a gente pega o livro A Marca da Vitória a gente vê bastante sobre como que era a forma que o Phil que era o dono da Nike como que ele tratava os funcionários como que era o modelo de gestão e comunicação dele que foi muito efetivo aí imagina que você tem uma empresa não precisa ser uma empresa de calçados igual a Nike tem uma empresa e você tá buscando ali ferramentas pra gerir melhor essa empresa pra ser um chefe melhor ou até mesmo se você tá numa empresa onde você é gerente enfim você não tem um caro mais alto mas você lida com pessoas o que tá acontecendo no livro pode ser diretamente ligado ao seu dia a dia então sempre que você tá lendo um livro sobre um assunto porque se você escolheu o assunto certo no item 1 agora tá fácil essa parte tente pegar aqueles acontecimentos e trazer pro seu cotidiano isso aí vai ajudar você a colocar em prática aquilo beleza? quarto passo sempre fique atento sempre estude o contexto onde se passa a história por exemplo é importante saber o contexto onde o Ed viveu ele vivia na Alemanha era um período de guerra era um período super hostil pô se você não sabe mais ou menos como que eram os tempos de concentração essa época do holocausto e tudo mais pô procura na internet faça um estudo complementar olha que coisa interessante também na marca da vitória a história se passa em 1960 isso aqui foi na época que o Kennedy foi assassinado foi na época que tinha acabado de rolar um desentendimento Estados Unidos e Japão pós Segunda Guerra Mundial tem noção disso? aquela famosa bomba de Hiroshima cara, olha olha o período que se desenhou essa história e fora que assim o Phil tinha que viajar pro Japão pra resolver os B.O. lá que os tênis davam porque ele importava tênis do Japão não tinha WhatsApp na época não tinha telefone não tinha fax era tudo muito difícil de comunicação então ele tinha que pegar o avião e ir até o Japão isso naquela época pós-guerra né puta clima e fora que olha a dificuldade imagina você ter uma empresa que depende dos japoneses e sempre tiver o B.O. tem que pegar o avião e ir lá pra resolver e depois voltar então quer dizer isso deixa ainda mais resiliente a história dele olha o quanto de coisa quanta vontade teve que ter pra sobreviver aquilo então sempre analisa o contexto pô, Meditações Marco Aurélio pô, ele vivia em Roma mas Roma não era uma cidadezinha pequena Roma era quase um continente ambiente hostil pessoas invejosas pessoas que não puxam o tapete do Marco Aurélio então pô eu tenho que analisar esse contexto na hora de ler porque as atitudes do personagem vão estar diretamente influenciadas por esse contexto então é importante eu entender isso eu tenho essa empatia tá certo? agora quinto e último passo mas não menos importante gostou da biografia? releia livros bons pessoal devem ser relidos porque sempre que você relê um livro bom você acha ele melhor ainda porque você pega pontos que você não prestou atenção na primeira vez que você leu mesmo que você anote mesmo que você anote com post-it marca texto vão ter alguns trechos do livro que você não vai se recordar e quando você lê aquele livro de novo aquilo tá ali muito mais fresco e você vai notar coisas que você nem prestou atenção agora olha que dica interessante lembra que eu falei que é importante você anotar enquanto você lê? o que você pode fazer? quando você releia o seu livro você vai só nas partes que você anotou então só de você pegar as partes que você anotou e reler essas partes você já vai lembrar de coisas que você havia esquecido vai compreender melhor muita coisa e aí você tem a opção também de ler totalmente né não somente os trechos que você anotou mas o livro por inteiro também é interessante mas eu sempre gosto de fazer isso então o livro por exemplo se eu pegar só as partes que eu anotei com marca texto eu consigo reler esse livro em um dia e lembrar de muita coisa por isso eu já não muito conteúdo nas redes sociais porque o fato de eu anotar pela primeira vez e fazer esse pente fino eu tenho a possibilidade de ter um mini livro na hora que eu quiser pra ler e pra entender ele e pra até trazer conteúdo só que no seu caso que você busca desenvolvimento pô você acabou de ler o livro A Marca da Vitória passou uma semaninha você falou pô eu li aquele livro lá e não coloquei nada em prática parece que eu esqueci tudo só que você pega o livro e você começa a ver as anotações que você fez começa a ler essas anotações você começa a perceber que tem muita coisa ali que você não estrala você percebe que no piscar de olhos é como se você lembrasse de tudo só que dessa vez você vai lembrar mais fortemente porque esse seu contato novamente com o livro com as suas anotações é diferente você releu o livro porque você está aprendendo que você anotou que você escreveu então isso é muito interessante tá bom então se o livro for bom releia comece pelas suas anotações e se o livro foi muito bacana e você quer se aprofundar mais ainda nele aí você releu o livro por completo são cinco estratégias que eu julgo que vai levar o seu nível de interpretação de biografias para um outro patamar então espero que você tenha gostado